Para a Polícia Civil, este é o organograma criminoso da família Brites, responsável pela morte do jogador do São Paulo, Daniel Correia. No enredo principal, aparece Edson, Cristiana e Alana, pai, esposa e filha. Os outros coautores são o marido da prima de Cristiana, Eduardo Henrique da Silva, de 19 anos, o namorado de Alana Brites, David Voleiro e o amigo dele, Igor King. Todos eles, de acordo com as investigações, tiveram participação direta no crime. E tudo foi confirmado por pelo menos quatro testemunhas. O último a ser preso foi Eduardo, marido da prima de Cristiana. Ele foi encontrado pelos policiais do GAECO em Foz do Iguaçu, tentando fugir para o Paraguai. Os dois últimos suspeitos que estavam foragidos da justiça se apresentaram espontaneamente à delegacia. De acordo com o delegado, eles serão ouvidos e darão novas versões sobre a morte do jogador Daniel. A polícia continua ouvindo cada suspeito do crime. O advogado de defesa não quis adiantar o que Edson Brites Jr. falou em depoimento ao delegado por mais de seis horas. São tantos detalhes, são tantas minúcias, que nós vamos invadir aí com certeza à tarde e até o começo da noite. São muitos detalhes. Em depoimento, uma das testemunhas disse para o delegado, abre aspas. Tentei intervir para que parassem de agredir Daniel, mas fui empurrado, sendo que alguém disse para eu sair dali, se não iria junto. Outra pessoa ouvida pela polícia afirmou. Enquanto Daniel era agredido, Cristiana e Alana nada fizeram, sendo que Cristiana falou para Alana, não deixa seu pai fazer isso dentro da minha casa, você sabe como ele é. Mas duas pessoas que estavam na festa contaram ainda que foram intimadas pela família Brites para um encontro, num shopping para combinar o que seria dito na delegacia. O Edson pediu desculpas, falando que a gente não precisava ter visto aquilo e que não poderia deixar Daniel sair vivo dali, e que a gente não contasse nada para ninguém, nem mesmo para a polícia. Eles dizem que houve, que teria uma suposta tentativa de estupro. Ninguém falou em estupro, né? Era só que teria uma tentativa de estupro. O que a gente sabe ali pelas evidências, e a gente vai trazer em primeira mão para vocês, que não houve tentativa coisa nenhuma, né? Era um menino do bem que imaginava estar seguro no local quando, na verdade, estava no covil dos bens.